Sinto muito interromper, mas pode vir aqui um instante? Com licença, eu volto em um minuto. É melhor ser importante, não quero interrompções. Vê alguma divergência aqui? Não. Espera aí. Opa, a glicemia dela está... Os valores são incompatíveis com o quadro. A ausência de peptídeos... E o que significa? Fala pra mim. É, significa que a insulina que ela apresenta não foi produzida pelo organismo. Alguém aplicou. É possível concluir aqui que ela recebeu a insulina? Olha, não estava na prescrição e ela não era diabética. A insulina seria uma medicação contraindicada, ou que seria um duplo erro muito raro. Houve um duplo erro de medicação e isso é raro? É. E poderia matá-la? Claro. Me desculpem. É, onde está?